Na cidade de Passos, um homem de 42 anos foi indiciado. Ele é suspeito de estuprar uma criança de 9 anos. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no dia 31 de outubro deste ano. Ainda segundo os policiais, esse homem de 43 anos, ele teria criado uma brincadeira com as duas crianças. E aproveitado ali naquele momento em que elas achavam que estavam brincando, para que a amiga da filha dele cometesse por duas vezes sexo oral nesse rapaz. E para piorar, segundo a polícia, na presença da própria filha. Após denúncias, a polícia começou a investigar o caso e foi até a casa desse suspeito. Lá teria conversado com a filha desse indivíduo, que revelou toda a situação que se passou ali na casa. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional da cidade de Passos.